Durante reunião com parlamentares da bancada de Minas, o ministro da infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas disse que o governo desistiu de privatizar o aeroporto Carlos Prates, que fica na região noroeste de Belo Horizonte e explicou que as operações do terminal serão transferidas, por exemplo, para o aeroporto da Pampulha. Com relação ao aeroporto Carlos Prates, ele estava inicialmente previsto na concessão, mas os mais atentos devem ter percebido na minha fala que eu, de propósito, não citei o aeroporto Carlos Prates. Por quê? Porque ele não será concedido. O que a gente vai fazer é transferir as operações do Carlos Prates para outros aeroportos e aí notadamente a Pampulha. A gente pode sim discutir a questão Betim e a ideia é fechar o Carlos Prates. Então é isso que está programado. Então essa transferência de operação para a Pampulha, a devolução dessa área para a Secretaria de Patrimônio da União e aí a destinação, que pode ser inclusive a Prefeitura, para que algum projeto de interesse da sociedade seja realizado naquele espaço. Então é isso que está previsto. Ele não fará parte do bloco de concessão. O deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, comemorou a decisão de desativar o aeroporto Carlos Prates. Essa é uma luta antiga. Eu, desde que vereador em Belo Horizonte, já lutava com os moradores devido ao risco que sempre existiu desses aviões nessa região da cidade. Além do que, o que existe no aeroporto pode muito bem ser transferido para outras regiões. Notadamente Betim, que está também construindo um aeroporto que poderia absorver tanto a escola de viação quanto os hangares particulares. E o ministro deu essa notícia. Ele estava prevendo inicialmente um plano de privatização do aeroporto. Agora, a privatização daquela área, pouco ou quase nada iria reverter para os cofres públicos da União se é que ia achar também comprador para ter ali um aeroporto particular. Bem, há muito que a gente luta por isso e eu já reivindiquei que aquela área, estou elaborando um projeto de lei para garantir isso, seja transferida para a Prefeitura de Belo Horizonte. Com isso, a Prefeitura terá uma área nobre, numa região muito importante. De Brasília, Gabriela Espeziali.